Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre valores que eu vendo aqui os meus suplá Olha só, esse último modelo que eu postei, se você ainda não viu o vídeo desse último suplá Eu vou deixar aqui acima do vídeo ou abaixo do vídeo na descrição, eu vou deixar o vídeo dele Pra você fazer a sua peça, então vamos lá, valores de suplá ou jogo americano ou porta-prato Então gente, ah mas antes, você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal Convido você a se inscrever aqui no canal Cristina Coelho Alves e deixa aquele joinha, tá bom? Então vamos lá, esse negócio de valores é um dilema para várias artesãs, porque cada região tem o valor O barbante tem um valor diferente, mas aqui na minha região eu uso o barbante piratininga, número 6 Esse cone aqui tem 710 metros, tá? Esse branco eu peguei o restante dele Então, eu vendo gente, eu vendo esse suplá, esse modelo aqui de 38 a 40 de largura Tipo, né? Esse aqui está medindo, esse aqui está medindo 40 centímetros de largura Eu acho um tamanho muito bom, né? Porque tem pessoas que tem aqueles pratos grandes Então serve para qualquer tipo de prato, né? Que a pessoa queira usar em cima dele Aí a pessoa vai falar assim, ah Cristina, mas quanto você vende? Porque você está enrolando muito Esse modelo aqui, tá? É muito simples, econômico, muito fácil de fazer Eu vendo ele a 18,50, tá? É 6 peças Não, peraí, cada peça, né? Cada peça eu vendo a 18,50, tá? O total de 6 peças, faz as contas aí, 18,50, né? Vai tirar aí um valor muito bom Sendo que esse cone aqui de 710 metros, ele dá para... eu faço, tá? Porque eu faço em duas cores Então dá para fazer 6 iguais a esse, né? Com o branco Se você fizer, ainda sobra barbante, tá gente? Isso aqui eu comecei, né? Esse aqui eu abri ele, mas já está usado, tá vendo? O branco já estava usado Então, eu não comecei ele do início, né? Ele cheinho para saber assim, ah Eu já fiz e sobrou um tanto de barbante que dava para fazer quase um, tá? Sendo que eu fiz, tipo, todo vermelho Dá para fazer 6 peças iguais E ainda sobra um pouco de barbante Lembrando que cada artesã tem um tipo de ponto, tá, meus amores? Cada artesã tem um tipo de ponto Tem artesã que vai fazer e vai gastar mais, né? Tem artesã que vai fazer e vai sobrar mais barbante Porque o meu ponto, ele é bem largo Então, rente muito, tá? Rente muito o trabalho da gente E eu trabalho com fio 6 também É um ótimo fio porque rende bastante E o fio 6, ele deixa a espessura da peça bem esticadinha, tá? Aí a pessoa fala assim Ah, Cristina, eu vou comprar mais barato Porque eu fiz as minhas peças A cliente pediu só duas peças E eu vou fazer mais barato porque eu usei sobra de linha Gente, não existe isso Não existe sobra de linha Você pagou pelaquela sobra de linha Então, não tem esse negócio de Ah, sobrou linha, então eu vou cobrar mais barato Não, gente É um trabalho de artesanato Né? É peça única, né? Eu fiz essa peça aqui Se uma de vocês aí, ó Vários de vocês Fizer essa mesma peça Vai ficar um modelo diferente Um toque diferente Por quê? Cada artesã Cada artesã tem um ponto diferente Então, não é... Ah, porque Cristina faz Ela tem um canal grande Ela pode cobrar mais barato Ou mais caro Ah, fulano de tal Mora numa região mais valorizada Então, ela pode cobrar mais caro Eu moro aqui no interior E eu tenho que cobrar muito barato Não existe isso, tá? Porque a internet A internet está aí para ajudar todo mundo Se você não consegue vender aí na sua região Um valor ótimo Né? Vai para a internet Vende pela internet Mas também Cada artesã tem que sentir a sua dor Né? Cada artesã tem que dançar conforme a música Da sua região Ah, na minha região não consigo vender o suplá desse por 18 reais Eu só consigo vender por 15 Tá ótimo Esse cone aqui Ele custa Ah, 13,50 13,90 Pelo site Carmen Né? Barbante Piratininga Então, se eu pago 13 Né? 13,50 Nesse cone De 700 710 Grãs Metros Né? Metros E eu consigo fazer 6 peças E vou vender A 15 Ou a 18 Tanto faz aí a sua região O valor que eu vendo É a 18,50 Então já está no lucro Uma peça dessa Você paga um cone desse Entendeu? Ou um cone Né? Não sei qual você usa na sua região Mas tem os barbantes que é mais caro Tem pessoas Tem artesãs que às vezes tem dificuldade em comprar barbante mais barato Porque não tem opção Só tem o barbante caro E agora, né? Nessa epidemia Tá tudo mais caro Tá tudo mais caro Mas mesmo assim Vai que um novelo desse Custasse 20 reais Né? 24 reais Eu vendesse a 18,50 Uma peça dessa Duas peças Já pagaria um cone desse Tranquilamente E ainda sobrava Quer dizer Ainda sobrava Ainda 4 peças de lucro Né? Aí Você tem que ver também Se você vende pela internet Se você vende pela internet Igual eu vendo Eu mando muito pelo Brasil afora Então tem que pagar frete Então você vai tirar em cada peça dessa O valor do frete Também Né? Tipo 6 peças O frete tá na faixa de 1 quilo Tá 20 conto Eu acho que é isso Porque eu gosto de mandar muito pela transportadora Mas mandar pelo PAC Eu acho que tá nessa faixa Não tenho muita certeza Faz bastante tempo que eu não mando Desde abril É por aí Então eu não sei se subiu o valor Mas pelo PAC O quilo da encomenda Né? Que eu mandava pela Eu mando Quando eu mando as encomendas Eu faço aquela caixa Aquela embalagem de caixa E mando Então geralmente é o quilo Né? Eles pesam Então o quilo tava na faixa de 20 20 e pouco Então eu vou tirar Em 6 peças Né? Esse valor Entendeu? Mas Ah não Eu não vou vender pela internet Pede porque o frete é muito caro Eu vou vender na minha região Beleza Assim você não vai pagar o frete Você vai ficar total com O valor do frete Né? Então Pensa bem Eu vou vender uma peça 10 por 18,50 Né? O Se eu vou fazer 6 Um cone de 710 metros Né? É quase um quilo 610 grama Então Então olha só Dá pra você Dá pra você Uma peça dessa Você paga o frete Né? Se o frete Custa mais ou menos Uns 20 Quanto Quilo Mais ou menos Tá gente? Eu tô fazendo uma faixa aqui Que eu não sei como que você Manda aí na sua região Se você manda pelo frete Pelo Pelo Correio Quer dizer Ou se você manda pelo Pela transportadora Eu gosto de mandar muito pela transportadora Porque fica mais em conta Tá? Bem mais em conta Mas Pelo correio Pelo PAC Também eu já mandei bastante Já mandei bastante Tem bastante tempo que eu não mando Pelo PAC Mas quando eu mandava pelo PAC Tava 20 e pouco 20 20 e pouco O quilo da encomenda Tá? Porque eu mandava pela PAC Então gente Dá pra ter lucro sim Tá? Dá pra ter lucro sim Ah Cristina Mas aqueles modelos Mais elaborado Com flores Aí você tem que valorizar mais Né? Colocar um preço mais justo Porque Você vai gastar outro tipo de barbante Tipo se for com flores Você vai ver Vai gastar a cor da flor Mais o verde, né? Então Quando uma peça simples Dá pra você vender sim Nesse valor Tá? Então essa é a dúvida De várias meninas Que tá iniciando aí Não sabe como cobrar Aí a sua peça Então E o tamanho também ideal Do Do suplá Assim Eu acho que o tamanho ideal Né? Pra que fique Fica Fica bom Em qualquer tipo De prato Esse tamanho aqui De 40 centímetros Tá muito bom Até 38 centímetros Ele fica bom Tá? Quer dizer Eu vou pegar um prato grande Pra eu colocar aqui Pra vocês verem Olha só Eu trouxe esse prato Ó Esse é aquele prato Grande em restaurante Sabe? Que é prato de louça E olha que legal O tamanho que ele fica Ó Tá vendo? Fica muito bom Muito bom Então se você fizer Com 38 centímetros Ele vai ficar aparecendo Essa parte aqui Ó Tá vendo? Fica também Um tamanho legal Esse aqui ficou 41 centímetro Ó Então fica um tamanho Muito bom Pra um prato grande Deixa eu ver Quanto que mede Esse prato Esse prato mede 26 centímetros Tá vendo? Então É um prato grande Né? No celular parece Não é tão grande Mas é um prato Bem grande Esse prato De restaurante Igual Que é de louça Então é um prato grande Vocês tem uma ideia Pesado Então Fica um tamanho Muito bom É 40 centímetros Mas se você quer Economizar barbante Você faz somente 38 centímetros Você pode diminuir Uma ou duas carreiras Dessa Tá vendo? Esse suplá aqui Ele é feito Com oito carreiras Antes de chegar Esse aqui Né? Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então Você pode fazer Com seis carreiras E a sétima Essa carreira cheia Entendeu? Então vai diminuir A largura dele Então gente É isso Tá? Você que ainda não se inscreveu No canal Convido a você A se inscrever aqui No canal Cristina Coelho Alves Deixar aquele joinha Tá? E se ficou alguma dúvida Sobre valores Né? Deixa aí abaixo do vídeo Que eu respondo vocês Aí nos comentários Tá bom? Então é isso É um cone Desse aqui De setecentos metros De setecentos e dez metros Dá pra fazer Seis peças Iguais a essa E ainda sobra barbante Tá? Se você fizer Tipo essas duas cores Vai dar pra fazer Muito mais Se eu falo Seis peças Com a mesma cor Com duas cores Vai fazer Nossa Deve sobrar uns Dois ou três Pra fazer Deve sobrar um ainda Pra fazer uns dois Duas peças ainda Sendo com duas cores Né? Mas a maioria das clientes Gosta De uma cor só E tem outras Esses modelos Que eu fiz Né? É todas de encomenda A pedido de cliente Né? Elas me mandam foto É mais ou menos Parecido E eu bolo E eu bolo aí Né? Pra combinar As duas cores Invento Né? Coisa assim Mas É... Porque depende do prato Tem prato Tipo Um prato Com flores vermelho Umas flores Assim Alguns detalhes Combina com branco E vermelho Então Isso você tem que ver Conforme o pedido Da cliente Tá? Que eu gosto De fazer peças Só quando a cliente Eu não tenho Não faço peça Pronta entrega Eu faço peça Só quando a cliente É... Me encomenda Né? Como vocês sabem Vocês acompanham O canal aqui Eu já trabalhei Aí com prontas entregas Hoje em dia Não mais Entendeu? Hoje em dia Eu só faço mesmo Quando eu tenho Encomenda Também Não me dedico Em divulgar Encomenda Eu me dedico Mais ao canal Né? Em gravar vídeos Em ensinar mesmo Mas como eu tenho Aquelas clientes Que sempre Tá me pedindo Então Eu faço aí As peças Né? Elas já sabem O valor Já conhecem Os meus pontos Então elas Tá sempre aqui No canal Pedindo Encomendas Então é isso Gente Ó Um forte abraço Dessa amiga aqui Cristina Coelho Alves Tá? Compartilha o vídeo Com a sua colega Que também não sabe Quanto cobrar No seu Suplá Igual eu digo Assim Gente Cada uma tem Que se adaptar A sua região Né? Cada uma tem Que ver A sua necessidade Né? Então Ah Cristina A minha região Não consigo vender Por mais de 15 Cada peça Beleza? Né? Beleza Você não vai Deixar de vender Também Porque Né? Sua região Vende Já acostumou Nesse valor Né? As artesãs Da sua região Já vendem Nesse valor Então se você For colocar Um valor Mais alto Você vai Deixar de vender A não ser Que você Venda pela internet Né? Divulgue no Facebook No Instagram No WhatsApp Aí sim Você vai Abrangir O seu negócio Para o Brasil Inteiro Só que Vai ter aí Também O valor Do frete Né? Que é bem pesado Nessa faixa De barbante Né? Porque o barbante É pesado E Pesa bastante No bolso Da cliente Né? Porque além Do valor Da peça Ainda temos Que cobrar O valor Do frete Mas cada uma Tem que se organizar Conforme a sua Região Né? Conforme a sua Ah Cristina Mas eu quero Vender Para a internet Então você vai Fazer a pesquisa De mercado Né? Ah Quanto que a Cristina Está vendendo A sua peça? 18 Quanto que a Maria Está fazendo A sua peça Vendendo A sua peça Por 20 Quanto que a A fulaninha Lá está Vendendo A sua peça Ah 25 Ah então eu vou Tirar a minha Base Pela da Cristina Pela da fulaninha Pela da Maria E fazer o meu Valor Né? Encaixar ali O meu valor Porque todos Esses valores É válido Né? A minha peça É 18 É 18 50 A fulana Vende A 20 A ciclone Vende A 15 A beltrana Vende A 25 Cada uma Vende Conforme Né? A sua necessidade E conforme Também A sua Região Eu acho Que 18 50 É um valor Justo Né? Dá para pagar Como eu disse Eu fazendo Uma peça Dessa Dá para pagar Um cone Desse De 700 Métros Né? 710 Métros Então eu vou ter Cinco peças De lucro Já pensou? Vendendo A 18 50 Se eu pago 13 90 Eu vou ter Aí Uma peça Dá para pagar E ainda sobra Dinheiro Entendeu? Ainda sobra Cinco peças De lucro Olha que legal Então mesmo Se eu vendesse A 15 Reais A peça Eu ainda estava No lucro Você não acha? Porque eu comprei Por 13 E ele dá para fazer De 6 Peças Se eu fizer ele Numa cor só 6 Dá para fazer 7 peças E dá sobra Tá? Se eu fizer Com duas cores Igual eu fiz Isso aqui Dá para fazer Muito mais Tá? Dá para fazer Umas 8 peças Com duas cores Nesse tamanho Aqui E eu digo Varia muito De ponto De ponto Para ponto Tá? Eu posso Gastar mais Você pode Gastar mais Fulano Pode gastar menos Então Então é isso Gente Espero que você Tenha gostado Entendido A minha explicação E o valor E o valor Que eu vendo A minha peça Né? Se ficou Alguma dúvida Deixe aí Abaixo Qual o valor Você vende Aí na sua Região Um forte abraço E não deixe De compartilhar Esse vídeo Aí com a sua Colega Sua amiga Nos grupos Do whatsapp Do facebook Grupo de crochê Tá bom? Para aí Valorizar aí O nosso trabalho E divulgar aí O canal Cristina Coelho Alves Para mais Meninas Crocheteiras Que estão Iniciando Aprendam aí Né? Seja incentivada Aí A valorizar O seu trabalho Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau E não esqueça De me seguir Lá no instagram Cristina Coelho Alves Beijo Tchau